Eu vou chamar pra vocês aqui um cara Que é um dos ícones dessa música popular brasileira Chamada Música Popular Brasileira, MPB Esse eu sou fã Tem uma carreira brilhante, brilhante, brilhante Amado Batista Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Mas eu não pensei Que tudo foi acabar a fim Só agora eu acredito Eu me machuquei Eu acreditei no seu amor Eu acreditei no seu amor Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Eu acredito Eu não pensei Que tudo foi acabar a fim Agora eu acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Vem cantar com meu amor Vem cantar com meu amor Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou